Bom gente, é isso aí, continuando aqui, Fazbear Entertainment Storage, exatamente onde paramos aqui, noite 3, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, dá o like, compartilha e comenta, e se quiser e puder, se torne membro aqui no canal. Confira os benefícios lá. Então vamos lá, noite 3. A noite 2, o Twilight me deu trabalho. A noite 3, possivelmente vai ter Mango. Vamos lá. Deixa eu prestar atenção no que o Harry vai dizer. Excelente trabalho, essas duas últimas horas. Isso é isso aí, eu gostaria de fazer esse tempo para te avisar sobre outro sistema listado em seu status panel, sendo a temperatura do edificio. A temperatura do quarto que você está agora em, é mantém por três grandes fãs dentro do sistema de ventilação, que estão constantemente correndo. Se esses fãs fossem de qualquer forma, a temperatura do edificio começaria a se arrastrar rapidamente. Você é capaz de seal acesso ao fãs remotamente através da sua câmera panel. Sealing o vento não vai afetar a temperatura do edificio, mas, uma vez que a venta se arrastra a temperatura do edificio, vai ter a temperatura do edificio. O operacional status dos três fãs é listo no seu status panel em todos os tempos. Tive essa informação em mente. Eu acredito que essa informação não vai ter muito tempo para você lidar. Eu tenho outra mensagem para você amanhã. Good luck. End message. Tá, não teve... O que ele falou, basicamente, foi que agora... Tá, em resumo, o que ele falou agora... Ele falou que tem... Que o sistema de ventilação aqui dá para selar agora. E não vai aumentar a temperatura da tua sala, como está indicando aqui. Não vai aumentar a temperatura se você selar ela. Porém, vai gastar mais energia. Tem esse porém. É a Mango ali, mano. Ela tem um gancho ainda. Olha o gancho da Mango. Mano, olha essa Mango. Mano, na moral, está muito lindo esse jogo, né? Cara, está muito lindo. Tá, tô aí, tchaneta ali. Tá, Mango. Vai pela ventilação. Barulho do Balloon Boy. Dislike. Não tô gostando. Não tô gostando disso, vai dar. Tá, duas da manhã já, pelo menos. Tá, o Toy Freddy está ali. O Toy Freddy está aqui. Gato, pelo amor. Não passa aqui. Gato, calma. Não passa, gato. Não passa, gato. Tá, acerei a ventilação. Fiz certo? Fiz certo, tá. Porcaria. Passa. Tá, eu acho que eu fiz certo. Porcaria. Ah. Ela se... Valeu, espaguete. Mano, ela deixou parte dela. Eu não tô conseguindo selar isso a tempo. Mano, eu não tô conseguindo selar a tempo a mesmo. O Simples Bait selou tudo já. Já quebrou tudo. Meu pai. Eu vou morrer. Eu vou morrer queimado. Eu vou morrer queimado, é isso. F. Morrer queimado. Cara... Amigo. Caraca. Mano, amigo, capeta. Caraca, maluco. Mano, a Amigo é muito rápida destruindo as ventilações. Muito rápida. Caraca, eu tenho que prestar atenção na Amigo agora. Tá maluco. Bicho infernal, cara. Não, pera aí. Deixa eu mutar. Bicho infernal, cara. Tá, eu tenho que ficar prestar atenção na Amigo. Tá bom. Né, eu tenho que ficar prestar atenção na Amigo. Ah, tá selado Ah, vai, 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 vai Putz, já deu muito ruim Tá, agora eu sei como é que a Mengo funciona Se bem que agora eu preciso mais de bateria Morri Nossa senhora O sentimento de Five Nights at Freddy's 1 Quando acabava a energia Mesmo assim você passava Foi perfeitamente refeito aqui Gostei, gostei do sentimento Mengo, você é o inferno Você é o capeta, tá? Agora entendi como é que funciona mais ou menos Mas então é isso, gente Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Então se você puder se inscrever aqui no canal Dar o like, compartilhar E comentar, isso vai ajudar demais Mas então, até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho